Bom, crianças, então vamos agora para a página 56 do livro Ideias em Construção. Vocês têm aí a imagem de uma plantinha. Olhando para ela, o que vocês podem observar? E ela está todinha seca, né? O que faltou para ela? Água, luz solar e os nutrientes. Então, por isso que chegou uma hora que ela secou e morreu, né? Aí, no exercício número 1... Um minutinho, que a Bruno está procurando aqui. No exercício número 1, perguntou assim. Quais são as partes que compõem essa planta? O que é que toda planta tem? Raiz, caule e folhas. Algumas delas também podem ter flores e frutos, tá? Número 2. Por que essas folhas estão caídas e com essa planta? O que é que aconteceu? O que faltou para ela? Principalmente para ela ter secado. Pensem aí. Se ela secou, o que faltou para ela? Foi a água, né? Aí, temos aqui. Família e escola. Você tem alguma planta na sua casa? Caso a resposta seja sim, quem cuida dessa plantinha aí, crianças? Conversa com a sua família e sobre os cuidados necessários com este ser vivo. Então, vocês vão falar com quem vocês estejam ou qualquer outra pessoa depois sobre como devem ser os cuidados com essas plantinhas, tá bom? E aí, depois vocês vão contar para mim. Combinado?